Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo hoje eu vou mostrar o curral que eu fiz Vou falar todos os detalhinhos que nós começamos fazendo o curral Demorou só um pouquinho para nós terminar E também eu vou falar as coisas que nós fizemos Às vezes uma fogueira, uma casinha, uma ruazinha Nós pegamos tipo um dinossaurinho, sabe? De brinquedo E o dinossaurinho e o curral Agora bora lá para o vídeo Então gente, eu vou começar mostrando a fogueirinha A fogueirinha foi um trabalho para fazer Nós colocamos essa madeira aqui segurando essa e essas duas por cima Nós pegamos a ruazinha Nós colocamos essa em cima dessa E colocamos umas folhas Tipo uma floresta Para pensar que é mato É, tipo é mato E aqui está o bichinho entrando Então gente, agora olha o curral que grande Olha aqui, gente, o que eu fiz aqui atrás para segurar Então gente, agora eu vou mostrar casinhas A casinha é a coisa que foi mais difícil Ficava só caindo Aqui é uma parte que nós vamos colocar outras coisas Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo Daqui a pouco nós vamos colocar umas coisinhas aqui E aqui é a casa Para assistir para a casa da minha avó E aqui está a parte para poder negociar Para me carregar Então gente, e aqui olha Nessa mochilinha que eu coloquei aqui Eu pude esses negócios aqui para poder negociar Só que eu vou tirar aqui E não vai ficar sujo Vou tirar Eu vou colocar um tanto de coisa aqui dentro Gente, então o vídeo vai ficando por aí Então até daqui a pouco Tchau Até o próximo